Por conta do crescente número de usuários de drogas no Estado, a Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, há cerca de um ano, organizou um ciclo de debates e audiências com o tema em questão. Cinco audiências foram realizadas em Teresina e hoje pela manhã, Parnaíba cediu pela primeira vez este ciclo de debates, visando apontar problemas e soluções. Na verdade, a Assembleia Legislativa do Piauí inovou com a criação da Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas. Então foi criada uma diretoria que é composta de quatro membros, entre elas a nossa vice, que é a deputada Margarete Coelho, a própria Juliana Moraes Souza também faz parte dessa diretoria, o deputado Flavinho, o deputado Gessivaldo. E a partir disso, nós começamos a realizar ciclos de debates ali na Assembleia, ou seja, audiência pública. E trabalhamos os eixos que nós compreendemos ser extremamente importantes. As audiências públicas, ela tratou sobre prevenção, tratamento, repressão e reinserção. E qual o objetivo dessa Frente Parlamentar? Primeiro, fazer um diagnóstico da situação das drogas aqui no estado do Piauí. A audiência aconteceu na Câmara Legislativa de Parnaíba, onde tiveram presentes representantes de órgãos, como CREAS, CRAI, SEDESC, Assistência Social, Polícia Civil e Polícia Rodoviária. De acordo com o chefe de policiamento e fiscalização, José Paiva, o litoral tem muitas entradas para a circulação das drogas e só existem 14 policiais na área. Paiva afirma que para melhorar o sistema, os órgãos devem se integrar. A questão da entrada da droga aqui, basicamente a droga não é produzida aqui em Parnaíba, ela vem de outros locais. É de difícil, é apreensão, a apreensão não é fácil, porque são muitas linhas de entrada que podem vir inclusive pelo mar, podem vir pelos rios. As polícias trabalhando desonadamente, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, dá uma margem maior para os traficantes, né? Cada qual fica no seu setor e não consegue pegar todas as rotas. Se houver uma integração, eu acredito que com esse evento que nós estamos a participar aqui, que é justamente com esse objetivo, a gente cria uma política melhor de combate às drogas. O coordenador de saúde mental do município, Rafael Maia, diz ser muito importante essa discussão, por ser uma situação complexa, pois os números são assustadores, chegando às diversas classes sociais e faixas etárias. Além disso, o Nordeste passa da média do país de população usuária de álcool, que é de 12%. Essas audiências serão realizadas em outras cidades, como Picos, Floriano e Bom Jesus, previstas para abril do próximo ano. Ao término, será feito um relatório apontando possíveis políticas públicas para serem entregues ao governador do Estado. Depois que fizermos o diagnóstico, terminamos Terezina, nós estamos agora descendo para os municípios. Aí nós vamos estar apresentando esse diagnóstico final, na forma de relatório, para que ações que é de competência do Legislativo ele vai fazer. Aquilo que é ação de competência do Executivo, nós vamos também apresentar os projetos indicativos de lei, para que o Poder Executivo também possa fazer a sua parte, o Judiciário, o Ministério Público e, é claro, toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto